Bem-vindos ao Bede Barbary. Na semana passada, três autores, Natália Borges Polesso, a Gabriela Soltella e o Tobias Carvalho vieram aqui dar dicas de outros autores LGBTs que eles indicavam. E hoje é mais um vídeo desse. Eu convidei mais três autores para vir aqui dar dicas para vocês. Então, peguem papel e caneta aí e eles vão dar conta agora do negócio. Olá todes! Eu sou a Cristina Judar e estou aqui para participar dessa ação promovida pelo canal Bede Barbary para indicação de uma obra que tenha sido significativa para mim e que eu gostaria de apresentar para as pessoas. Eu trouxe o Pustulâncias Menina Bruta da Aline Procoli de Souza. Esse livro foi lançado pela editora Cousa. Desde o início esse livro já me surpreendeu positivamente pelo tanto de que elementos que ele traz, pela riqueza que ele apresenta. A Aline escolhe diferentes formas narrativas para contar a história da protagonista Neila, diferentes momentos da vida dessa personagem, que são apresentados via os mais diferentes recursos, digamos assim. Então, em alguns trechos você lê algo que se aproxima da letra de canção ou de um poema, em outros você tem algo muito parecido com a linguagem da dramaturgia e aí você vai para a prosa e assim você vai navegando entre uma parada e outra e todos esses momentos vão sendo tecidos entrelaçados de uma maneira muito interessante em que a Aline trabalha com muita propriedade. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Então, esse produto híbrido que é a resultante desse livro é algo bastante completo, complexo e bem arregimentado. Eu vou ler um trecho. Eu sou a torre de blablabel, onde as palavras se comem. Sou moenda de xistes, oximoresco inventário de cicatrizes, onde transam sons e se infectam glóbulos de soro antipositivos. Sou aquela cadela que leva a cidade para passear e mijar nos próprios postes. Sou a corda que pula o menino perneta e a dentadura que investe a boca. Sou a matemática que te calcula e a palavra que escala vírgulas para chegar ao seu tímpano labirintitesco. Enfim, sou a comida. Sim, em ambos os sentidos. Ela me come, come meu comer e comove meu incômodo mastigar. Minhas plaquetas viscerais burguesas, metodicamente alimentadas com a mais impurpura falta de falta. Excesso de presença da almôndega falta. Então, com esse trecho dá para entender o trabalho de sonoridade que a Lini se propõe a fazer, a mescla entre prosa e poesia, que também é algo que está o tempo inteiro aqui. Eu gosto de intitular esse livro como uma sinfonia anárquica. Então, está aqui esse livro, incrível, que eu indico para todo mundo. Custulâncias. Oi, gente. Eu sou a Enes Quilente. Eu sou autora de Costuras para Fora, da Editora Noz. E eu estou aqui hoje para indicar algumas leituras LGBT. Eu vou começar pela minha leitura atual, que é o Fan Home, da Alison Bechdel. A Alison, ela ficou conhecida pela série de quadrinhos Dykes, Toach, Out Fora, que foi publicada entre 87 e 2008 em diversos jornais norte-americanos. E foi a primeira grande representação da mulher lésbica na cultura popular. Foi a partir dessa série também que surgiu aquele teste de Bechdel, que traz uma série de critérios para avaliar as questões de gênero dentro de uma obra de entretenimento, principalmente no audiovisual ela utilizada. A Fan Home, como diz o subtítulo da Todavia, é uma trágico-média em família. E é uma novela em quadrinhos autobiográficos que conta a história da própria Alison e da família dela no interior da Pensilvânia. Os conflitos principais nesse livro são entre ela e o pai, que também é homossexual, mas ele não é assumido. E aí, no decorrer do livro, você vê que muito da tensão entre eles se dá justamente pelo fato dos dois serem homossexuais. A Alison escreve de maneira brilhante, o livro é muito inteligente, eu tô gostando bastante. Ela é bem irônica. Tem uma parte logo no começo que ela conta que ela foi contar pra família que ela é lésbica e escolheu fazer isso por cartas. E aí, num telefonema que acontece com a mãe dela, a mãe dela revela que o pai dela tem relações extraconjugais com homens. E ela fala, ah, pronto, foi eclipsada do meu próprio drama. Pra quem gosta de literatura, esse livro também é um prato de mão cheia. Tem muitas referências aqui. As personagens estão sempre lendo, tanto o pai e a mãe da Alison quanto a Alison. Então, quando eles não citam algum livro, você consegue ver, assim, ao fundo, a lombada de algo que eles estão lendo. E também a Alison. Ela se utiliza de algumas histórias pra fazer um paralelo com o que ela mesma tá narrando ali. Então, tem um momento que ela tá contando uma história sobre a vida do pai e ela começa a contar sobre o mito de Sísifo do Camos e vai fazendo um paralelo entre os dois ali. Então, vale muito a pena ler esse livro. Fora que tem bastante referências históricas também. Tem um momento que eles viajam e passam por Stonewall e por aí vai. Minha outra indicação é a Bruna Mitrano, que é uma poeta carioca. Ela tem um livro que chama Não, que saiu pela patuá. Tem vários poemas publicados em antologias e revistas. Ela nasceu e cresceu e ainda vive em uma comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E ela diz que ser lésbica lá, abertamente, é questão de risco de vida. E que a sua afronta em ser LGBT na favela é permanecer viva. Isso tá muito além de demonstrar afeto na rua. Eu gosto muito da obra da Bruna. Eu vou ler um poema dessa plaquete, que saiu pela Quelônio. Que, além dela, tem a Lilian Sáez e a Lube Prats. Que é uma autora bissexual que eu gosto muito da obra também. Vale muito a pena conhecer. E das coisas que eu mais gosto, que a Bruna escreve, é sobre questões familiares e também a rotina. E esse poema é uma homenagem à avó dela, que é a dona Adelina. Que era lavadeira e os 89 anos ganhou sua primeira máquina de lavar. Mas quando morreu, descobriram que ela nunca ligou a máquina. E o poema fala assim. Nasci com dentes podres, coisa de família. Minha avó ficou banguela aos 26. Os tios todos têm dentadura. Criança diziam, tão bonita, mas assim, não vai arrumar namorado. Eu não queria arrumar namorado. Arrumei nove ossos quebrados, ossos fracos, coisa de família. Disseram, Bruna, você parece que pode partir ao meio a qualquer momento. Eu quebrei muitas vezes, mas ninguém quis ver que não quero namorados. E que meu mau hálito de não escovar os dentes é porque nunca paro de comer. Porque o que sinto não é fome. É o sentimento da fome que talvez seja coisa de família. Nunca entendi o que é essa coisa de família. E falando em coisa de família, a última obra que eu vou indicar aqui é o Redemoinho Índia Quente, da Jari Jarrais. Todas as personagens do livro são mulheres e as histórias se passam no cariri cearense. E tem criança, tem idosa, tem senhora obcecada pelo padre Cícero, tem motoqueiro. As histórias falam sobre relacionamentos entre pessoas, relacionamentos afetivos. São personagens confrontando questões internas. E existem histórias onde há personagens LGBT. E o que eu mais gosto nessas histórias, que foi o que eu também fiz no Costuras, foi trazê-las com naturalidade. Então, as histórias do livro como um todo falam de fé, falam de solidão, de preconceito, de nostalgia. E a questão sexual nessas histórias não é o tema principal. Então, as personagens estão ali simplesmente existindo. E eu falei de questão de família, porque um conto que eu vou destacar é o Gilete pra Peito. Que é um conto que fala de uma personagem, uma narradora, que herdou dois quadros da irmã após ela sofrer um acidente. E ele é um quadro que foi passando na família, então é um conto que trata sobre ancestralidade. E acaba tendo um fluxo também sobre a bissexualidade da narradora. Tem umas partes muito lindas nesse conto, vale a pena ler inteiro, mas eu vou destacar uma aqui que fala assim. Espero que vocês não conheciam essa obra. Essas obras que tenham se interessado e vão atrás, vale a pena muito conhecer. E obrigada pela oportunidade, Bárbara. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Oi, tudo bom? Eu me chamo Monique Malcher. Sou uma escritora nascida em Santarém, interior do Pará. Vivei muito tempo em Belém, então tenho duas casas. O meu livro se chama Flor de Gume. Saiu pela editora Polen Livros. Com a edição de Jair de Arraes. O livro fala sobre mulheres do Norte, do Pará. Três gerações de mulheres. Filhas, mães, avós. A relação dessas mulheres. São contos, né? Trinta e sete contos. E falo sobre essa Belém, esse Norte que mistura a natureza com uma forma, com a cidade, a urbanidade que é diferente nesse local, fora de exotificações, enfim. Flor de Gume não é necessariamente uma flor que exista na natureza, mas eu pensei numa ideia de que as mulheres também são essas flores que cortam. Aquele mato que corta as pernas quando a gente tenta correr e se salvar das situações. O livro traz muitas coisas sobre violência doméstica, violência psicológica, que as mulheres enfrentam. Mas tento colocar as personagens não como vítimas, mas como em situação de violência, o que é uma coisa bem diferente. Eu gosto muito de poesia, então na minha prosa vocês vão encontrar bastante essa característica. Espero que me leiam. E a minha indicação, lembrando que sou uma escritora LGBT, sou uma mulher bissexual e não estou em dúvida. A minha indicação também é um amigo querido de Belém do Pará, o Felipe Cruz, um dos autores que eu sou apaixonada, porque tem essa característica de viajar pela prosa, pela poesia, crônicas, ensaio, ele mistura tudo. Eu acho isso incrível, o Felipe é de uma sensibilidade maravilhosa. E leiam pessoas do norte, leiam paraenses, vamos sair das nossas bolhas literárias, né? O livro do Felipe se chama Você Nunca Fez Nada Errado. Conta sobre a trajetória do Felipe em descobrir que é portador de HIV. Então mistura um pouco de ensaio, autobiografia, poesia. Um livro lindíssimo. É isso. Me leiam, leiam o Felipe, leiam pessoas LGBT do norte. Um beijo. Obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal, cliquem na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. E dêem uma olhadinha na playlist de autores LGBTs que eu estou incrementando agora com essas resenhas do Mês do Orgulho. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.